Ooooooooh! 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 Fala galera botafoguense! Hoje começa a nossa saga na Série B, se Deus quiser, desembarcando no final do ano na Série A, né? Hoje a nossa estreia diante do Vila Nova de Goiás. Como eu não conheço muito esses times que estão disputando a Série B, eu pedi a ajuda do meu querido amigo André Isaac, da PUC-TV de Goiás, para lhe dar umas informações sobre o nosso adversário. Fala aí André! Oi Aline, boa noite para você. É um prazer estar participando aqui no seu canal. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Pois é, vamos falar desse Vila Nova, né? Adversário do Botafogo. Os dois times no ano passado não estavam nessa divisão do futebol brasileiro. O Botafogo estava na Série A e o Vila Nova estava na Série C, onde subiu e ainda subiu como campeão da competição. Só que a vida do Vila Nova não anda fácil nos últimos dias. O time tem muitos problemas financeiros, que vêm de gestões anteriores. A atual administração está tentando sanear, mas não ao ponto de deixar a equipe com um poder de investimento para subir para a primeira divisão do futebol brasileiro, por exemplo. O Vila Nova entra no campeonato com o objetivo de permanência, enfrentando algumas dificuldades e também enfrentando uma crise, uma pequena crise que aconteceu depois que o time perdeu o título para o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis aqui é um time jovem, é o mais jovem do futebol goiano, tem apenas 20 anos de fundação e ganhou o título em cima do Vila Nova, que tem quase 80 anos de existência. E é um time tradicional no futebol goiano, o segundo que conquistou mais títulos no estado. E não conquista um título estadual desde 2005. E aí o torcedor está até agora com a decisão do último final de semana entalado na garganta. E aí espera, é claro, uma boa participação no campeonato brasileiro. E aquela decisão e também um aumento financeiro do clube gerou algumas consequências. O principal jogador do time acabou sendo dispensado, o Alain Mineiro. Eles fizeram um acordo, mas foi o Vila Nova que procurou, dizendo que não tinha mais interesse no futebol do jogador. É que ele, fisicamente, ele não estava conseguindo manter uma regularidade no estadual e a comissão técnica entendeu que no campeonato brasileiro ele também não conseguiria render. Então o Alain Mineiro, artilheiro do time, nos últimos cinco anos, ídolo da equipe, acabou deixando o Vila Nova porque o custo-benefício já não estava mais valendo a pena para o clube. Não contrataram o substituto. O substituto é da casa, um garoto chamado João Pedro, que será titular hoje com a camisa 10 no jogo contra a equipe do Botafogo. O Vila Nova contratou alguns jogadores. Um deles já estreia hoje. O lateral direito Danilo Belão, que está vindo da equipe da Caldense. O provável Vila Nova para o jogo de hoje, Aline. Jorgemino Gol, que é um bom goleiro, que veio da equipe do Cruzeiro. Danilo Belão, dupla de zaga Rafael Donato e o Simon. Eles já são remanescentes do ano passado, do time campeão brasileiro da Série C. O mesmo para o lateral esquerdo, William Formiga. No meio campo, Dudu, também remanescente do ano passado. Arthur Rezende, um volante que foi contratado esse ano, que jogou no Guarani, que foi revelado pela equipe do Goiás. E o João Pedro como titular. João Pedro é prata da casa, foi destaque no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde a equipe do Vila Nova acabou se sagrando vice-campeã, inclusive eliminando nas semifinais a equipe do Fluminense. No ataque, o Kelvin, que vocês conhecem aí, jogou, né? Ou tentou jogar, né, Aline, no Botafogo no ano passado. O Pedro Bambu, que é um volante, mas é um jogador polivalente, está numa função mais avançada, atuando como um atacante, pelo lado direito. E no comando de ataque, existe a dúvida entre o Pedro Júnior e o Enan. O Enan vem sendo o artilheiro do time nos últimos tempos, né? O atacante com mais gols nos últimos tempos. O artilheiro ainda é o Alain Mineiro, que acabou sendo dispensado nessa semana. Um problema que a equipe do Botafogo pode enfrentar hoje, que é bom lembrar, viu, Aline? Em relação ao gramado. Muito ruim do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Por questões financeiras, o Vila Nova não quer pagar o aluguel para jogar em outro estádio de Goiânia, como, por exemplo, o Serra Dourada ou o Estádio Olímpico. E, ao mesmo tempo, está fazendo uma revitalização do gramado. E alguma coisa deu errado nessa revitalização, que o Vila Nova está pelejando há cerca de dois meses para deixar o gramado em condições, só que a cada jogo que passa, o gramado está pior. Vamos ver como vai ser a situação hoje. A assessoria do Vila Nova publicou uma foto mais cedo. O gramado está verdinho, está bonitinho. Mas não sabemos se a bola vai rolar ou se ela vai quicar. Está certo, Aline? Um abraço para você. André, desde já te agradeço demais essas informações. Adorei sua participação. Quando a gente jogar diante do Goiás, vou pedir de novo a sua ajuda para você gravar outro vídeo contando para a gente tudo sobre o Goiás. Bom, vocês viram aí, né? Gramado ruim, que é uma coisa que o Botafogo vai ter que se acostumar nessa Série B, né? Porque muitos jogos são disputados em estádios bem menores, em lugares que nem são capitais, interior. Então, esse não pode ser um obstáculo que vá parar o Botafogo, né? Vamos nos preparar para esse tipo de problema que a gente vai enfrentar. É isso, gente. Meu palpite para o jogo, 2x1 fogão. E vamos lá. Rumo à Série A. Grande beijo, saudações alvinegras. Beijo, André. Beijo, André.